Próximo orador, a vereadora Sandra Santana. Próximo orador, a vereadora Sandra Santana. Que bom poder voltar a esse plenário desde o ano passado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadora. Fica à vontade. A senhora faz o uso da palavra por até cinco minutos. Vereadora Sandra Santana. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos os nossos colegas da Câmara Municipal, aos funcionários, equipe técnica, a todos aqueles que estão nos assistindo. E olha que coisa providencial a fala do professor Taninho Vespoli, né? Que ele trouxe aí de cara a estrada Lázaro Amanço de Barros, que é na Brasilândia. Inclusive o rapaz que aparece ali no vídeo tem dado bastante entrevista para a Globo. Já sabemos em qual partido ele está afiliado, pré-candidato. Então é o momento também de fazer um bocado de sensacionalismo, né? Agora o professor Taninho Vespoli tem razão, presidente. Tem algumas ruas que foram recapiadas e que infelizmente surgiram buracos, tem problema. Mas o lado positivo é que a Secretaria Municipal das Subprefeituras está atenta, está retornando em todos os lugares que apresentaram problemas e as obras estão sendo refeitas, não desperdiçando recurso público, porque ela está na garantia. Então a empresa que presta o serviço, por estar na garantia, ela é obrigada a refazer. E nós temos alguns anos de garantia, mas a gente não quer buraco, a gente quer que a obra continue inteira. Esses poucos detalhes eu estou trazendo porque ontem, que acompanhou a minha rede social, lá nos nossos stories, que eu estive com o secretário Alexandre Motonezzi, até porque em alguns pontos, poucos pontos estão acontecendo isso aqui na região de Freguesia do Ó, Brasilândia. E eu levei para ele, nós como vereadores, nós temos também uma obrigação de colaborar, de fiscalizar e colaborar com o Poder Executivo. O nosso trabalho é muito importante nesse sentido. Então eu levei para ele algumas questões que já estavam na pauta da Secretaria das Subprefeituras, os fiscais já estavam acompanhando, mas eu como vereadora que representa esse território, estive lá, presidente, conversando com ele, e já com as datas de providência para corrigir os eventuais erros. Não são muitos não, viu, presidente, mas os poucos que tem, a gente tem a obrigação de estar ali. Em alguns trechos, não foi nem a questão de problema com a obra do recafiamento, mas tiveram um problema com a Sabesp. E nós sabemos que, infelizmente, a gente tem muito problema com o nosso asfalto novo e a Sabesp, que muitas vezes acaba vindo fazer uma obra em cima daquilo que acabou de ser feito, danifica, estraga, muitas vezes o asfalto que é colocado não é da mesma qualidade, mas enfim, eu acho que é muito importante nós, como vereadores, estarmos acompanhando as obras, né, não para apontar dedo, mas para dizer, olha, aqui está muito bom. E a parte do muito bom, presidente e colegas que estão aí na Câmara, é que ontem, até ontem, a cidade de São Paulo já tinha 3.400 quilômetros de vias recapiadas. Isso significa que numa linha reta, quem sair daqui de São Paulo chega em Roraima, para a gente ter ideia da proporção de obras que estão sendo feitas aqui. E aí, eu vou dizer o seguinte, eu, qualquer um de nós, quando faz uma obra em nossa casa, infelizmente a gente acaba se deparando com alguns problemas no meio do caminho e corrige. Na cidade não é diferente, né, então o principal é a gente poder estar aí colaborando, poder estar apontando, poder estar ajudando, que dessa forma a gente vai estar ajudando a cidade. Quando a gente ajuda, né, apontando essas situações, a gente não está falando bem do prefeito, não é isso, a gente está ajudando a cidade de São Paulo. E aí, eu queria, para concluir, me solidarizar com os familiares dos policiais que foram assassinados. Eu também assisti, Coronel Salles, a matéria na Rede Globo hoje de manhã, é impressionante a cena, né, a gente vê que o assassino do policial que estava na porta do Hospital São Camilo estava conversando com ele como se um motoboy fosse, como se um trabalhador de entregas fosse, e ele simplesmente sai e tira a vida de uma pessoa. Então, nós temos um problema muito sério para ajudar, sim, os governos a resolver. Mas eu, como vereadora, de uma forma muito humilde, eu tenho, nesses três anos de mandato, trabalhado muito para gerar oportunidades nas nossas comunidades. Eu acredito que talvez esse seja um caminho que dê resultados. Gerar oportunidades para as pessoas empreenderem, gerar oportunidade para as pessoas na área de cultura, na área de esporte. A gente cria situações para que o crime não seja o foco e não seja a única porta dessas pessoas, desses jovens e dessas crianças. Então, além da nossa mensagem de solidariedade às famílias, aos amigos, aos policiais que trabalhavam com cada um desses dois que foram mortos nesse dia, a gente deixa aqui o nosso trabalho, nosso trabalho para as crianças, para os jovens, de toda a cidade de São Paulo, como uma porta de oportunidades. Era isso que eu tinha a dizer. E desejar que todos nós tenhamos um ano de 2024 com muita saúde, com muita sabedoria, com muito discernimento. Que esse, nós sabemos que é um ano de eleição, não seja um ano para atacar, mas sim seja um ano para se construir. Obrigada, presidente. Obrigada, gente.